Um superchat do Nate aqui falando Vi ontem no Groselha Com Ressende Que o Muca e o Quirino Chipam Lazende E vocês! E vocês casal Joana Chipam Lazende também? A gente tentou o Chipam Lazende e o Muca E o Larissoca? Não Eu tô tentando cuidar do meu Tô tentando cuidar do meu Tô tentando fazer a minha parte Então amor, o que você acha da duplinha de Muca? Ah, velho, eu shippo, já falei. Ah, eu gosto desse gato e rato. Eu dou boas risadas. Olha, eu dou ótimas risadas com Lazende, né? Os dois são que nem gato e rato. Gente, é tipo o Tom e o Jerry. É. Só que o Tom... Quem que é o Tom e o Jerry? Porque assim, é um gato e um rato. A gata é a Laís, claro, e o rato é o Resende, seria. Caramba, eles se pegaram aqui, tipo, não nesse esquisito, aí calma, não vai no clima errado. Ontem eles aqui saíram quase na mão, né, no telefone. Isso é toda hora. É toda hora. É sempre, gente. Eles alfinetam muito. Demais. É engraçado. E não é só quando tá nas câmeras. Mas é que o Resende ficou ali meio peguei e começou. Ah, o que você tá falando? É 57 da manhã? Posso te falar? Ela pode. Não, eu vou fazer isso. Mas parece que tava meio no pessoal. Olha a parada. Não, mas eles até... É fora das câmeras mesmo, né, amor? Mas aí você vê também. É, eles se atracam fora das câmeras. Isso aí eu vou te falar, viu? Isso aí. Isso aí é história pra contar. Do jeito que você me olha. Gente, é que ele canta. Vai dar namoro. Gente. Chegou o Gordox, parece que chama, né? Cadê aqui? O que você falou aí? Chegou o Dor... E ele já tá ali escolhendo, já, com o que ele quer. Pra quem tem dor de barriga, né? Era bom estar. Estou medicado. Amigo, não é perigoso dar um piriri? Ah, claro que é. Vou no banheiro, Horas. Horas. Isso daqui eu tô pra viver. Entendeu? Que belo momento. Vou no banheiro, Horas. Não, piriri eu vou pro banheiro, mas eu queimo. Horas. Horas. Eu posso comer? Olha, com certeza. Tudo nosso. Vamos pegar aqui já. Caramba.